Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Na semana passada tivemos finalmente a pausa e o respiro que as bolsas precisavam depois da subida vertiginosa das bolsas das últimas semanas, uma subida que impunha cada vez mais respeito e tornava-se cada vez mais perigosa porque se produzia num contexto de subidas das taxas de juros e de mensagens duras por parte dos bancos centrais e foi exatamente este contexto que vimos confirmado na semana passada. Powell esteve perante o Congresso e depois perante o Senado em que manteve o tom duro que tinha adotado depois da reunião da Fed em junho e voltou a reforçar que provavelmente a Fed precisará de subir as taxas de juros ainda mais 50 pontos base e portanto manteve a sua mensagem mais dura. Tivemos para além de Powell as restantes reuniões dos bancos centrais que tínhamos falado na semana passada, vimos o Banco Central da Suíça a subir as taxas de juros mais 25 pontos base, o Banco Central da Noruega a subir mais 50 pontos base e, mais importante ainda, o Banco Central Inglês a subir mais 50 pontos base em vez dos mais 25 pontos base esperados. Isto porque tem que combater uma inflação mais rígida e mais difícil de controlar porque resulta dos efeitos estruturais de um Brexit que pressiona o mercado de trabalho. O resultado disto tudo foram quedas nas bolsas, um respiro que não é negativo depois da subida tão vertiginosa que tínhamos visto nas últimas semanas. Nesta semana que começamos agora serão novamente os bancos centrais e as inflações roubar toda a atenção do mercado. Isto porque esta semana, entre segunda e quarta-feira, teremos o Fórum de Banqueiros Centrais organizado pelo Banco Central Europeu em Sintra e a principal atração deste Fórum de Sintra que será quarta-feira, onde haverá um painel de política monetária, onde estarão Powell, da Fed, Lagarde, do BCE, Bailey, do Banco de Inglaterra e Ueda, do Banco de Japão. No entanto, estes quatro banqueiros centrais, dos quatro principais bancos centrais, como tiveram as suas reuniões de junho há pouco tempo, é pouco provável que mudem o seu discurso. Portanto, perspetivamos um discurso duro, onde se comprometerão novamente a combater uma inflação que ainda continua elevado e um crescimento económico que resiste mais do que se esperava a estas subidas tão agressivas das taxas de juros. E, portanto, este tom mais duro dos banqueiros centrais manter-se-á e a primeira indicação disso é o tema do Fórum de Sintra deste ano, que é a estabilização macroeconómica num contexto de inflação volátil e, portanto, esperamos que os banqueiros centrais mantenham o seu tom duro. Depois de passarmos Sintra, teremos dados de inflação na Europa a serem publicados na quinta-feira, a inflação referente a junho. Esperamos que mantenha a tendência de desaceleração, também por um efeito de base, principalmente na taxa geral. Espera-se, portanto, que a taxa geral de inflação na Europa desacelere para os 5,5%, mas que a taxa subjacente aumente ligeiramente de 5,3% para 5,4% e, portanto, aqui o dado não é exatamente positivo porque, embora o nível de preços recue, a parte mais rígida da inflação voltará a subir e teremos, portanto, uma inflação mais rígida e mais difícil de controlar. Depois, na sexta-feira, publica-se também nos Estados Unidos o deflator do consumo privado, que tem uma importância elevada porque é o principal indicador seguido pela Fed e veremos também, à semelhança na Europa, a taxa geral do fator do consumo privado a diminuir, mas a sua taxa subjacente a manter-se no nível anterior e, portanto, mostra uma inflação que continua rígida nos Estados Unidos. Resumidamente, esta semana é uma semana intensa em termos macroeconómicos, para além das inflações de que falei, teremos indicadores de sentimento a serem publicados, teremos dados do emprego, do mercado de trabalho, da atividade económica, todos eles serão publicados, no entanto, as atenções do mercado centrar-se-ão em Sintra e nas inflações e a Bolsa manter-se-á nesta fase de consolidação, em que se movimenta em intervalos bastante curtos, mas manterá uma tendência ligeiramente negativa. Obrigado. 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 Obrigado.